Noite escura Uma guitarra a trilhar Uma mulher a cantar O seu fado de amargura E a travaz da vidaça Inagrecida e quebrada Aquela voz magoada Em tristeza se cai e lá passa Vielas de alfama Ruas da Lisboa antiga Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Vielas de alfama Baixadas para a lua Quem me dá na labora Para viver junto do fado A lua às vezes desperta E apanhas prevenidas Com as bocas muito lidas Uma porta entre aberta E então a corada Se entra a sua culpa Com quem perde desculpa Esfonde-se envergulhada A lua às vezes Lisboa, que meia de mil, que a tua nova oficina, que a sarvão de Paris. Lisboa, tens coelhados, queridos e coitados, com as almas de amor. Lisboa, não sejas princesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tu és amor às lindas, para ardes menino. Lisboa, tens coelhados, queridos e coelhados, queridos e coelhados, queridos e coelhados. Lisboa, não sejas princesa, com toda a certeza, não vais ser feliz. Lisboa, que meia de mil, que a nossa alfacina, que a sarvão de Paris. Lisboa, tens coelhados, queridos e coelhados, queridos e coelhados, com as almas de amor. Lisboa, não sejas princesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Figuramizar, calçando a guitarra, o fó de Bedeu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia Florista, com linda história, o tempo meirou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, ai, tua paz é boa. Nas noites os bairristas voam e as ferristas de nossa Lisboa. Chinelo no pé, no ar, que não é o jeito de andar. Se a Júlia passava Lisboa, deparava o fó de cantar. No ar, o brigado, na boca a canção, a fó de amores. A encostada ao peito, a ver-se o jeito do cesto das flores. Oh, Júlia Florista, com linda história, o tempo meirou na nossa memória. Oh, limão, oh, ferro limão, solteirem assim, casadinha. Oh, limão, oh, ferro limão, na boca da minha alma, na tua mão. Oh, limão, oh, ferro limão, solteirem assim, casadinha. Oh, limão, oh, ferro limão, na boca da minha alma, na tua mão.